Em casa a mãe chegou, reclamando, reclamando Tu fez nada, menina, ela falou e falou E já foi metendo cedo na minha costa Ai que dor, vá arrumar essa casa Vadiou, vadiou Ela ficou um pouco louca Só porque não lavei a louça Ficou me escunhabando Vassoura e me jogando Foi pra eu aprender Nunca mais desobedecer Em casa a mãe chegou, reclamando, reclamando Tu fez nada, menina, ela falou e falou E já foi metendo cedo na minha costa Ai que dor, vá arrumar essa casa Vadiou, vadiou Ela ficou um pouco louca Só porque não lavei a louça Ficou me escunhabando Vassoura e me jogando Foi pra eu aprender Nunca mais desobedecer E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like E se inscrever no canal Já E aí E aí, gostou do vídeo, foi? Clique aqui E assista outra paródia Ai que delícia Muito obrigado Doi-hi-hi-hi E aí